E aí queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Pati e no vídeo de hoje eu tive a honra de jogar a nova temporada da Apex Legends antecipadamente no meu squad, nada mais nada menos do que Fuinha e Pox. Os caras são brabos, foram me carregar, a gente foi jogar com os gringos top do Apex Legends. Mano, uma doideira! Mas agora no dia 6, às 6 e meia da tarde, estaremos ao vivo pra jogar Apex Legends num servidor fechado com streamers e com vocês. Sim, se você quer jogar Apex Legends nesse servidor fechado, testar antes da galera, ter uma partida incrível de Apex Legends, você tem que fazer um desafio. Você tem que descobrir qual que é a frase secreta. E como que você vai descobrir qual que é a frase secreta? Tem um link aí no topo da descrição, que é o trailer da nova temporada mostrando o novo mapa e o novo personagem do Apex Legends. E você vai ter que descobrir uma frase. E qual que é essa frase? Manda aí nos comentários. É só isso, tá? Eu vou dar uma dica aqui da frase, tá? A frase e essa frase é só pro meu vídeo, ok? A frase tem a palavra pilotar, tá? A palavra pilotar é muito importante. Essa é a frase, tá? É uma das palavras que tem na frase. Pilotar. Você tem que descobrir. A outra dica que eu posso dar é que eu preciso de gente, né? Que sabe do jogo pra vir jogar. São essas dicas. Os sete que comentarem, é os sete primeiros que comentarem. A agência vai entrar em contato com vocês pra gente jogar nesse servidor fechado, tá bom? Link tá aí no topo da descrição do trailer. Vai lá, pilotar e não perde amanhã. Twitch.tv barra patife. Vamos jogar a partir das seis e meia da tarde num servidor fechado com um monte de streamer maneiro. Uma galera braba. Então eu vou esperar vocês, hein? Eu sou os fãs do Apex aí no bagulho. Vai lá, comenta, hein? Fica a dica. Ah, e o vídeo tá em inglês, mas você pode colocar a legenda em português. É só clicar na engrenagenzinha do YouTube ali embaixo e selecionar português. Tá legendado. Mano, e não é a legenda automática, não. Os caras fizeram a legenda à mão. Então, tá perfeita a legenda. Vai lá, vai lá. Bate e bate. Nossa, tem muita arma! Só vai. Nossa, alterita dourada. Sério? Que bosta. Ó, tem uma... Olha que banho de água fria. Gente, essa Mastiff é muito boa, não é? Eles estragaram a arma. Não, sensacional, hein? Caralho, que desumilde, mané. Ele é burro, velho. É, porque eu tô de hanglock pra testar. Ah, tá. Ó, os caras tão aqui dentro. Vambora, eu tô de Mastiff, velho. Nunca perdi... Ai, eu não tenho placa. Mas te apetou? Ai, eu matei o meu primeiro! Nice! Só deu um tiro de três de dano? Sim, mas matei. Ah, matou. Ali, 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 ali. Nada, não. Só queria sinalizar esse cara aqui. Foda-se. Mano, olha... Então, aí, funhão. Que foda, velho. Em cima de mim? Na água, na água, na água. É em cima, então. Isso. Chico de roxa aí. Deu grapple. Nossa, tá muito low, velho. Muito, muito low. Tô aqui com você, calma. Só clica, Paty. Clique em mim. Isso. Agora você pode... Você pode correr, pode correr, pode correr. Que? Pode correr. Agora ela é sozinha. Ela é sozinha, aham. Ele me pegou. Ah, fodeu. Hum, eu me entreguei. Eu tava com o escudo com o chute de dourado. Quebrei dois, mas não morre esse cara, velho. Olha como vem. Ele tá lagadão. Ah! Ah! Eu dei muito mole, velho. Por que que era vocês? Boa. Esse bagulho é muito bom. Esse bagulho é muito bom. Que lag, velho. Boa. Portalzinho. Que bagulho aqui, velho. Do lado da Matisse Solar correndo. Que que é isso? Nossa, tem um carro na minha frente. Ai, meu Deus. Tá com graça. Nossa, ele tá com bagulho do caos aqui. Tá dando dano lá. Tira lá. Tira lá. Quebrei. Estaquei alguém. Estaquei alguém. Deu bem. Deu bem. Deu bem. Boa. É o que eu estou aqui. Nice. Ele lutou aqui. Tem um pela direita. O da direita tá muito na merda. Esse é o que eu estou aqui. Deu bem. Boa. Ó, o cara não atropela. Eu dei muito dano. Ah, não. É duas squad. Tá muito low. Tá muito low. Ela vai correr. Nossa, duas squad. Ah, é duas squad. Fodeu. Caralho, você conseguiu lá? What? Que i... Ah. Ah, dá pra voltar agora. Entendi. Que da hora. Nossa, eu saí longe, hein? Meu Deus. Não, você volta pelo mesmo lugar. Você só pega o buraco de novo. Você volta pelo mar. Ele e o outro aqui, ó. Na bola. Caralho, eu tenho que ir na bola. Meu Deus. Se chegar lá, vai estar três caras armados ali pra mim. Ah, fudeu. Mano, eu não tô trancando o design desse mapa, não. Mano. Tô bem a fim de pegar esse carrinho aqui, viu? Brincar um pouco. Fazer um... Vai, vai, vai. Um crash drive? Fazer uma... Uma criação de conteúdo aqui. Entretenimento, né, velho? Mano, foi vocês que vêm pra cá? Vai lá. Não, peraí, peraí. Eu quero saber como dá pra trocar. Eu acho que tem que... Dá pra trocar dentro do carro? Você vai achar uma, não? Deve ter alguma tecla. Então... Saiu. Não, não dá pra trocar. Não, não dá pra trocar. Eu acho que tem que entrar no acento, certo? Ô, deixa eu fazer um teste também. Peraí, deixa eu subir no carro. Vamos ver. Se você pilotar, se eu vou cair. Vai lá, vai lá. Ih, cai, cai, cai. Cara, é muito foda, se eu... Sério? Enquanto você não senta, tem que esperar? É verdade, o punho acabou de cair. Caralho, é muito foda a animação. Vem com a pista, pô. Hã? A pista? Dá um GG aqui, ó. Ah, será, velho? Eu acho que não vai, eu acho que não vai. Ai, meu... Mano, vou frear esse pau no que eu tô... É só apertar shift, cara. Ele dá um boost na reta. Ah, verdade, eu não sabia. Vai, 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 vai na rampa, na rampa, vai. Ramp, ramp, rampa, rampa. Head's up, the ring's moving. Nice! Meu Deus! Chupa, que patrão, pô! Boa, boa. Peraí, peraí, que a gente tem que ir para outro lugar agora. Foi looteado tudo. Peraí, eu desci, socorro! Voltei, voltei. Ah, gente! Go, go, go! Ah, tá colocando. Não, tem um paciente não, acho que é só isso. Se eu entrar, ele pula pelo carro inteiro. Suave, tá, suave, suave. Nossa! Virou para frente, carrinho? Ó, tem um colete azul aqui, ó. Olha as bytes que o Pox comprou tirado. Deixa eu tirar no carro, peraí. Ah, não quebra o carro, não. Só que sempre o que eles falaram, mano, se você acerta um cara, conta para os três o dano, né? Divide, conta para os três. Divide. Isso é muito bom. Vai, dirige alguém. Oh, tem cara aqui em cima! Sai, 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 sai! Ah, eu estava dirigindo, meu Deus! Tem cara na frente de mim também. Tinha cara aqui, tinha cara aqui. Meu Deus, é do Squad. Pega do lado direito aí, Pox. Nossa, o Pati tá indo! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu tô só escoltando, já que eu caro indestrativo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 É muito alto a MS Nossa senhora Que isso é esses cara velho Que isso é um quad? É É É, bater esses cara de frente assim Com 180 nada velho É embaçado Eu fui o Chocotaco velho Eu também, eu não se arregacei o Chocotaco aí velho Eles são uns brabinhos É? É mais ou menos né É, mas você pega um cara assim Que é mesmo nível que a gente Com ping baixo, o cara já é o brabo